O que é o passeio de São Miguel? 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 O cozido levou seis horas a cozinhar com o vapor da terra volcânica. O que é o passeio de São Miguel? 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 O nosso almoço do cozido das furnas foi no restaurante Val das Furnas. O que é o passeio de São Miguel? 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 Encantes meu coração, com paisagens de mil cores Conselho da povoação, o mais lindo dos Açores Encantes meu coração, com paisagens de mil cores Conselho da povoação, o mais lindo dos Açores Encantes meu coração, com paisagens de mil cores Conselho da povoação, o mais lindo dos Açores Encantes meu coração, com paisagens de mil cores Passando por a Ribeira Grande, encontramos um bailinho de carnaval e assistimos à dança no meio da rua. Açores 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 Açores